Loura da Leste Me encontrou, deixei eu te encontrar Madrugada de chuva, estrelas Foi quando eu te conheci, nos teus olhos eu vi Que amor foi, quando a gente se beijou Começava a história de amor, tudo mudou Eu e você quei, a outra metade em mim Compecou, isso é paixão, a gente lhe ganhou É na pegada do piseiro, vai, vai Me encontrar, me encontrar Amor, me encontrou, deixei eu te encontrar Madrugada de chuva, estrelas Foi quando eu te conheci, nos teus olhos eu vi Que amor foi, quando a gente se beijou Começava a história de amor, tudo mudou Eu e você quei, a outra metade em mim Compecou, isso é paixão, a gente lhe ganhou Quando a gente se beijou Começava a história de amor, tudo mudou Eu e você quei, a outra metade em mim Compecou, isso é paixão, a gente lhe ganhou Eu e você quei, a outra metade em mim Compecou, isso é paixão, a gente lhe ganhou Legenda Adriana Zanotto